Nesta segunda-feira, 1º de julho, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, anunciou um pacote de investimentos do governo federal para o estado da Bahia, como parte do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O montante que será aplicado nas obras é de cerca de R$ 4 bilhões, abrangendo áreas de energia, habitação, educação, saúde e patrimônio histórico baiano. As novidades foram apresentadas no evento realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na ocasião, o presidente Lula destacou a importância dos investimentos para o desenvolvimento do estado. O governador Jerônimo Rodrigues também enfatizou a relevância dos aportes para a Bahia. Também participaram do evento a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, e diversos ministros do governo federal, incluindo Rui Costa, Casa Civil, e Margarete Menezes, Cultura. Música É isso aí galera, é a Bahia!